A presidenta Dilma Rousseff tem mais um compromisso nesta noite em Nova Iorque. O repórter Paulo La Sálvia, que está lá, tem as informações. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff participa de uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia, Stefan Lofan, em apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Mais cedo, teve uma reunião com o presidente do Irã, Hassan Hawane. E na saída do hotel, onde está hospedada aqui em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil tem uma matriz energética diversificada, formada por fontes hidrelétricas, biomassa, etanol, além das energias eólica e solar. É bom a gente lembrar que nós somos um país muito especial nessa área, né, gente? Nós reduzimos 82% o desmatamento. Nós temos uma matriz energética que tem hidrelétrica, solar, eólica, biomassa. Nós temos, somos um país que, no mínimo, no mínimo, todo automóvel dirigido pela senhora, Dona Tânia e por vocês, senhores e senhoras, usa o que? Etanol. No mínimo, 27,5% na mistura. Então, não move um carro no Brasil sem etanol. Nós temos uma agricultura de baixo carbono, a nossa agricultura hoje tem, ou seja, nosso programa, nosso plano agrícola, agrícola e pecuário, ele hoje prevê todo um financiamento para a agricultura de baixo carbono. No domingo, na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, o Brasil vai apresentar um compromisso à altura do país, com metas, números e propostas concretas em relação ao clima, que também vão ser levadas para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ocorrer em dezembro em Paris, na França, e que vai ter a participação da presidenta Dilma Rousseff e do governo brasileiro. Após encontro com o presidente do Irã, a presidenta Dilma Rousseff disse que a reunião foi importante para as duas nações retomarem as negociações comerciais que existiam antes das sanções econômicas impostas por aquele país por conta do programa nuclear.